Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir Se você guarda rancor, aos outros vai ferir Só pode dar amor, quem tem amor pra dar? Se você não tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar Se você guarda rancor, vive a ironizar Se você não tem amor, não pode construir Se você não tem amor, às vezes vai fingir Só pode dar amor, quem tem amor pra dar? Se você não tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver Se você não tem amor, inútil a Deus vai ser Se você não tem, pretende dar o quê? A quem? 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 Obrigado.